E aí pessoal, beleza? Bom, Ezequiel aqui na área mais uma vez. Então galera, eu quero trazer hoje aqui como vocês conseguem deixar seu WhatsApp com aquele tema escuro, né? Aquele novo tema que já foi liberado aí e que muita gente já tá usando, mas algumas pessoas ainda não sabem como usar, beleza? Vou tá fazendo essa atualização no caso, tipo, aqui pela primeira vez no meu, certo? Eu vou tá ensinando passo a passo como vai ser. Eu vou mostrar que eu não sou um testador beta, tipo, a atualização dele, ele tá em versão 2.19.36. O testador beta, tipo, ele tá em 2.20, alguma coisa. Tá bem mais avançado. Então, eu não atualizei, certo? Na Play Store, eu quero fazer essa atualização diferente de um modo mais simples pra vocês aprenderem, beleza? Vai ser o seguinte, vocês vão entrar aqui no Google, vão colocar aqui na barra de pesquisa WhatsApp Mirror, esse mesmo que tá aparecendo aí, ó. Vocês vão acessar o primeiro link aqui, beleza? Lembrando aí pessoal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, conto com sua força aí pra deixar o like, pra fortalecer a conta aí, o canal, beleza? Indique pros amigos, compartilhe, porque essa ideia é bem interessante. Aqui pessoal, ele vai abrir várias opções do WhatsApp naquele link que eu passei pra vocês. Vocês vêm nessa segunda aqui, WhatsApp Messenger Beta, entendeu? Esse Beta não é da Play Store, é uma versão diferente. Vamos descer aqui até aqui embaixo, onde vai ter a opção de a gente fazer o download. Só vou esperar a página carregar, eu já mostro pra vocês. Bom, aqui a página já deu um atualizado, vocês vão descer aqui, rolar a página até aqui embaixo, e vai ter aqui embaixo, é, nesse nomezinho aqui bem pequeno, vocês vão clicar nele, certo? Você vai clicar, vai carregar uma página novamente, você vai deslizar, rolar a página pra baixo mais uma vez, e colocar download do aplicativo. Eu vou deixar esse link direto pra vocês, caso vocês não consigam fazer esse passo a passo aí. Vamos aqui fazer o download, o download vai estar iniciando, vamos aceitar. Lembrando que esse passo a passo aqui, esse tutorial, você não precisa desinstalar seu antigo aplicativo, não precisa fazer backup de conversa, não vai perder dados, não vai perder grupo, não vai perder nada, certo? Beleza, fiz o download, concluiu aqui já. Vou fazer a instalação do aplicativo agora, é um processo bem rápido. Aqui, como vocês vão poder ver, ele vai sobrepor o aplicativo antigo, ou seja, ele não vai precisar apagar nada, perder dados nenhum do aplicativo antigo, certo? Só vai fazer uma instalação por cima daquele, que é o que a gente quer, né? A gente vai querer só um tema escuro, então é o tema escuro, e outras coisinhas mais que vai vir nessa atualização agora pra gente. A gente vai ter tudo liberado. Vou aguardar a instalação. Aqui já foi concluída a instalação do aplicativo, eu vou colocar aqui em abrir, e a gente vai ver isso junto agora, beleza? Eu não tinha o tema escuro, tava o tema branco, agora eu vou fazer a atualização, colocar o tema escuro pra gente ver aqui como que vai ficar, beleza? Vamos vir aqui até configurações. Configurações de conversas. Tá vendo que já apareceu a opção de tema aqui. Aí galera, ó, você clica sobre o tema, coloca o tema escuro. Clica em OK, prontinho. O tema escuro já tá ativo aí no seu celular. Beleza? Olha que coisa bem legal. Que paisagem linda, hein? Bom, como tá todo mundo fazendo esse vídeo aí, eu queria então fazer pra mostrar pros meus inscritos aí, pra vocês e galera, beleza? Essa é uma das formas mais simples e fáceis. Você não perde dados, você não perde nada. E é bem rápido o processo, beleza? Todas as conversas tá aqui, todo o grupo também tá. As configurações, tipo o layout, se você tiver colocado a impressão digital pra segurança do aplicativo aqui, vai ter também a mesma forma, beleza? Privacidade, configurações, bloqueio de impressão digital. Tá tudo aqui certinho, só vai mudar o tema, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestão, deixe nos comentários. Compartilha o vídeo, deixa o like e é nóis. Um abraço. Tchau, tchau.